Lembrar da história que teve com vocês com... desse atrito, né? Com o Michel, né, cara? Você teve uma parada meio que tipo de falar, meu, peraí. Vocês tão cobrando todo mundo aí, mas nós somos um time, mano. É meu time, tá ligado? É, tipo... Aquele bagulho, tipo, não desmereço o meu trabalho, você nunca não desmereça o seu. Tá ligado? É só isso. Tá ligado? Tipo, não tenho treino com ninguém, não gosto de... Tipo, hoje em dia eu tô mais tranquilo. Antigamente falavam de merda, né? É. Porém é moleque, tá ligado? Então, tipo, eu não sabia do peso das coisas, né? Hoje em dia eu sou mais de boa, tá ligado? Já entendo mais as coisas e tal, tenho respeito, etc. Mas, tipo... É... É aquele negócio, tipo, mano, não fode o meu trampo que eu não fode o teu, tá ligado? Tipo, não enche o meu saco, tá ligado? Essa é real, tá ligado? Acho que, resumindo por tudo, acho que é não enche o meu saco, tá ligado? Tipo... Porque esse momento você tem... Se você abre a boca pra falar do meu trabalho, eu também tenho direito de falar do seu, tá ligado? E eu não acho correto, tá ligado? Tipo, você pode ter... Sei lá... É... Críticas? Pode. Você pode criticar, você pode falar o que você quiser e tal. Mas, tipo, no momento que vira uma opinião é diferente, tá ligado? E, tipo... É... Até brinquei com uma poca, né? Que ele... Que ele falou lá e tal. E eu falei da próxima vez não... Né? Continua falando isso e tal. Porque, tipo... Eles realmente são formadores de opinião. Então, tipo, eles têm que entender que por ele estar com o Gaules, né? Que hoje em dia o Gaules é referência em qualquer... Pra gente pode até falar em qualquer modalidade. Em questão de esportes. Em questão de esportes, né? E, tipo, a galera que trampa com ele e tal tem que entender que eles são formadores de opiniões. Então, tipo... Às vezes se eles criticam o jogador... Mano, não é só eles que vão criticar. É uma caralhada de gente que vai encher o saco desse moleque, dessa pessoa, tá ligado? Então, tipo, não é legal. Tá ligado? Então, tipo... Foi o que eu falei, tipo... Tanto que quando eu tava na Legas eu falei pros moleques. Falei, mano, vamos calar a boca desses caras, velho. Tipo, a meta não é só ganhar. A meta é calar a boca desses caras. Tá ligado? E a gente foi lá e classificou. Se torna motivacional até, né? Se torna motivacional até, tá ligado? Então, até foi bom, tá ligado? Pra gente também. Mas, tipo, é aquele negócio, tipo... É, mano, só ter respeito que eu também vou ter respeito com o teu trampo. Não tenho nada contra ele. Não tenho nada contra a boca e tal. Mas no momento que os caras falam da organização onde eu estou, eu vou defender com unhas e dentes da organização onde eu estou. Porque senão eu não tô fazendo justo o meu trabalho. E teve... Veio muita... Quando você se defendeu, veio mais paulada ou a galera ficou do seu lado? Não. A galera veio da paulada. Igual. Porque a galera também gosta deles. Assim como tem gente que também gosta de mim. Mas, tipo, é aquele negócio. Tipo, não é questão de defesa ou ataque. Tá ligado? É questão do respeito. Olha isso, é respeito meu. Boa. Agora, ó, já que você tá falando de quando você era moleque e tal, como é que foi a história que virou o maior meme da internet brasileira durante um tempo sobre não sabe o básico? Ah, isso aí, velho. Pô, isso aí é foda, velho. Muito a cabeça quente, cara. Porque, tipo... Foi, foi, mano. Você saiu putasso e fui twittar, né, cara? Foi, foi. Foi uma coisa que hoje em dia não aconteceria. É, hoje em dia não aconteceria. Não, eu tava bem puto mesmo que a gente ia perder do 6x0 e tal. E aí acabei botando a culpa no Showtime, né? Foi, me arrependo pra caralho. Mas a culpa foi dele? Não, óbvio que não. A culpa é do time todo. No momento você perde 16x0 não é culpa do jogador. Todo mundo cagou no pau, pô. Pode ir na resposta. Então, tipo... A gente foi bem... Um comentário bem idiota ainda. Eu era muito novo também. Então, tipo... Saí bem estressado da partida. E acabei ofendendo o moleque também, pô. Mano, foi legal, tá ligado? Fudia a carreira do cara, querendo ou não. Pô, naquela época, pô, se eu falasse que eu acordava de manhã pra comer merda, eu garanto você que muito jogador ia comer merda. a carreira do cara. Eu me arrependo pra caralho disso. Cara, isso aí... Até porque o show... Tem até um corte no Groselha. Ele veio aqui. É, quando ele veio aqui e tal. E ele chegou a comentar que a gente zoou, né? Falou o meme e tal dele. Pô, Romano. Podia ter se desculpado na época, tá? Ele tava meio chateadão ainda. Mas acho que é o que você falou. Você tinha muito peso na época. Mesmo que virou um meme. É. Porque acabou que foi um bagulho engraçado. Selo showtime, gente. Hã? Tinha o selo showtime e tal. Do base. É, mas por mais que virou um meme, acaba querendo não queimar a carreira do jogador, né? Isso foi bem idiota. Mas aquela galera levou na brincadeira depois, mas tem um peso, né? Tem, com certeza. Naquela época tem um peso, com certeza. Teve um peso, com certeza. Ainda mais porque foi o que eu falei, né? Na época, o melhor jogador do mundo. Era referência pra galera. Então, bom, foi o que eu falei. Se eu falasse que eu acordava oito da manhã pra comer merda, a galera ia acordar oito da manhã pra comer merda que ia achar que era bom. Se você falasse, tipo, antes de uma partida você batia uma punha, como o Fer falou, a galera ia bater uma, né? Como é que eles batem mesmo sem você falar, né? Vamos, vamos dizer.